E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fivey, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui. A gente vai trazer Ash com a skin nova, rapaziada. A skin nova aqui que a gente comprou. A Ash velha ou Ash, né? Eu acho que é esse o nome dela. Vamos ver um pouco das animações aqui. E eu achei esse skin muito maneiro. Quando você ulta, você muda a sua forma, fica diferente pro resto do jogo. Pelo que eu entendi é isso, tá? Eu dei só uma testada quando eu tava lá no PBE. E comprei aqui no BR. Vão trazer. E a gente, como não tem tanto tempo que a gente fez gameplay de Ash. A gente fez Ash de Lethal Tempo, mas de Attack Speed, né? Com o Redestruído, o Hunan, que é a build que tá mais forte pra ela no momento. Nessa aqui a gente vai fazer Cometa, vai focar o W, Colhedor, Trindade, Gumi. Pode ser que a gente faça o Hunan, depois, sei lá, uma Rex Drinker, que tem uma Sinda, tem Kale. Sei lá, mas é uma build de Polk, mano. É uma build de Polk, beleza? Então bora. O Chaco vai fazer o esquema ali de começar com as boxes na galinha, fazer o Red, que ele consegue fazer os dois campos. Então bora lá. Quem puder, rapaziada, me ajudar naquele likezinho. Fico muito agradecido, cara. Eu esqueço de pedir. Tem época que eu peço, tem época que eu não peço. Eu acabo esquecendo aí. Eu sei que muita gente assiste por assistir e vai passando e acaba esquecendo o like. Mas o like, cara, é muito importante. Mano, vocês viram isso? Eu botei o range e não pegou no range, mano. Esse range tá bugado, mano. Tá muito grande esse range, cara. Que isso? Tá muito grande esse range aqui. Tá fora do normal. Tá humilde. Beleza, a Zaya tava longe. Combo level 1 de Rakan e Zaya é muito forte. Mas ali eles meio que não acertaram, né? A Zaya tava longe. Vai, filha. Tá bom. Tira o meu flash dele. Não gastamos nada, né? Eu tô de teleporte. Tem que ficar ligado nisso. Numa troca. Porque eu posso acabar fazendo uma... Estendendo uma troca. Beleza. Matei com o Qzinho. Tranquilo. O Rakan não veio ajudar ela. Sei lá. O que aconteceu? Ah, beleza. Belo Bind da Morgana. E essa lane, lane de Morgana, é uma lane até que... Não vou dizer que você... Ah, é fácil contra a Rakan. Mas é uma lane tranquila. Porque ela consegue parar o engage dele, entendeu? Pelo menos antes do 6. Depois do 6 é um pouco mais complicado, né? Por causa do... Da ult dele. Mas... Bora lá. Item que a gente vai fazer é esse aqui. Falta 117. Vou voltar com a zadaga, né? Espada longa, no caso. Duas espadas longas. Vou comprar uma pink, mais um pote. Bora pra lane. Acho que chegou, mas acho que eles viram. Então, bora. A ideia mesmo é mostrar a skin, mano. Tem que ficar ligado quando eu ultar. A skin dela vai mudar. Parece que fica mais brilhante, assim. O pássaro fica voando a cabeça. Eu acho que é isso, mano. Alguma coisa assim. E sei lá. Eu achei a skin maneira. Ash não é um dos bonecos que eu mais jogo. Mas eu jogo com ela. Eu até gosto. Eu jogo de Caitlyn, Tristana, Lúcia. São os meus melhores bonecos, no caso. Mas ainda assim, jogo com Ash. Então... Acho que vale a pena comprar pra fazer o vídeo. E caso eu vá jogar de Ash, eu uso essa skin aqui, mano. Eu vou jogar de Ash, eu uso essa skin. Eu vou jogar de Ash. Eu vou jogar de Ash. Mano Ai, que dano coração, cara Eu esperei até o último segundo Pra pegar a catapa A Morgana acertou o Bind na catapa, cara Eu acho que ele achou que eu ia dar o hit Aí ia matar, o Bind ia passar, né Eu acho não, né, óbvio que ele achou isso Não é possível que ele pense Não, vou pegar a catapa aqui no meu Bind, rapidão Beleza, encaixamos muito dano A pena dela não me deu dano Troca totalmente nossa, cara Uma pocinha lá Tinha parado o B do rapaz, hein Tranquilo Tomamos dano ali O shield do cara veio meio atrasado Mas tudo bem Pegar uma barricada A ideia era pegar a barricada, mano Eita, não pegou no Mino de trás Não, eu tô viajando, né Eu tô viajando Só pode Dual mid Será que ele tá... Ih, perdi a catapa Mas se eu já não pego a catapa mesmo Já vira até meme, já Tranquilo O cara voltou A gente já tirou bastante vida dele, né Continua sempre focando seu W, mano Tem uma hora que seu W vai ficar 2 segundos, cara Se eu não me engano 2.4 segundos Sei lá Bagulho assim, mano O problema é que eu tô jogando muito farm fora, cara Mas mesmo assim a gente ainda tá na frente Beleza Bom é quando pega nos dois o W Tamo ficando sem mana Só que eu queria voltar com... GPC, cara Não queria voltar de martelinho, não GPC aqui seria o estrago, mano Saindra tá forte O Olaf já deu, acho que, uns 3 gank lá, mano O Chaco também Mas os ganks do Olaf foram mais efetivos, mano Aqui a gente pode tomar gank, cara Beleza Comitinha Estamos com pouca mana, cara Eu tenho flash Tranquilo O bom é que eu tenho TP O que acontece? Eu tô com a rota avançada Tá? E eu tenho teleporte Ahn Matamos? Matamos Caiu pra Morgana Mas tá safe Nossa, belo shield Trolei Trolei, 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 trolei Vou dar o máximo de dano que eu puder Ah, mano Trolei My bad My bad Ah, se esse ignite viesse antes Putz, grilo Eu não sabia, cara Não que eu não soubesse Mas eu não me liguei que ela tinha ignite Por que ela não usou ignite antes na troca, mano? Podia ter usado ignite no Olaf Ih, o que a gente vai fazer? Vai dar esse TP avançado aqui Tá? E jogar os minions pra torre do cara Ele tá de curar A troca dele se torna um pouco mais longa que a minha Por causa desse curar, tá? Tranquilo E é uma XP pra caramba que o cara vai perder, mano Ainda tem chance de pegar a barricada aqui, cara Ainda vou pegar a barricada sozinho É isso mesmo? Beleza, devolvemos um daninho Aqui ainda não tem o Ard Mas ele vai botar Bora, eu tenho ult agora, mano Deve fazer uma troca muito boa Putz Podia ter errado isso Panela Um poucozinho tá bom, né? Aqui o Rakan tem o... É, ele não vai valer a pena Porque eu não sei exatamente se ela já tem o Black Shield E se eu fosse pra frente Como o Bind pegou na Kai'Sa Na Zaya O Rakan O Rakan Eul tá em mim E se ela não tiver o Black Shield Eu não consigo fazer nada Tranquilo Tamo ganhando no farm ainda Tamo com a pressão Porém como a gente tá avançado Não é perigoso Vou cruzar o mapa aqui com o meu pássaro Pra ver se a gente acha o Olaf, mano Não a chama Pode tá saindo da base Ou pode tá no lobo Ou no golem Nossa, quase, mano Agora estou sem passarinho Não é legal fazer essa briga aí, não Merda Não pegou, mano Boa, Malfitão Tá bom No final das contas Acabou dando bom O Olaf que saiu vivo, eu acho Mas no final das contas Acabou dando bom, mano A gente foi meio deep ali A gente, sei lá, mano A gente não acertou muita coisa Minha ult também não pegou, né Minha ult era pra pegar ali na Zaya Acabou que o Rakan passou na frente Ainda não pegou em ninguém, mano Mas bora A gente pegou só assistência Puxamos mais uma wave pra torre do cara Hora de resetar Ah, beleza Malfitão Ainda pegou aqui o no mid, cara Caraca, voltamos com Colhedor e bota Safe do safe Mais safe que isso E só dois disso E aqui eu fico free Esse que é o problema Porém o Malfit tá 6-0 A gente tem 11 kills, né 6 tá na mão do Malfit E a Malfit foi AP Então aqui eu já tá sacaneada Também ele ganhou a rota, né Ele tava 3-0 na rota Pegou 3 agora Tá bom, tá bom A gente pegou 4 assistência 84, 47 Quase o dobro Tá, bora lá Já tem ult de novo, mano Morganinha tá fazendo AP ali Tá de reloginho Ah, mano Não, então, sério Cara Foi mal? Ah, mano Ah, deixa quieto Deixa pra lá Não tem porque ficar falando, não Ah, sim Agora eu vou pedir a opinião Sincera de vocês Vocês acham que foi mal Ou foi por querer? Beleza Ele pode pegar kill Claro que pode Ele é um chaco, mano Ele pegando kill Ele vai dar IK nos caras Daqui a pouco Beleza Só que, mano Tá numa bot lane Onde a gente pegou Deu engage Ele tava gankando Não foi nem o gank dele Que deu engage Os caras estavam mortos Tipo, os caras já tinham aceitado a morte Porque não tinha o que eles fazerem ali Eles estavam mortos E o cara da O last hit nos dois alvos Tipo, será que foi mal Ou foi por querer? Na minha opinião vocês já sabem, né Mas eu quero a de vocês Vai virar em mim por causa do chamusca, velho Tem que ficar ligado nisso, mano Só que, sei lá Não faz diferença Se eu falar nada O cara já pegou Ou já foi, mano Vida que segue O Lafão tá no meio do caminho ali Não dá tempo não, mano Acho que não tem nada a ver isso aí, mano Bora Temos ult de novo Ah, um detalhe, né A gente tem ult toda hora, né Com essa build Com essa runa e com essa build Deixa eu ver aqui, ó Três segundos Tá vendo E a gente tem quanto de CDR 20% só Putz Se ela consegue dar um pouquinho mais rápido Ela já pega o cara Depois do bind dela Eu meti a ult Acho que a gente matava Tá safe Tranquilo Tem ult, mas eu não vou arriscar ainda, mano Pegou, pegou Eu ulto Ah, lutou Beleza Ah, tá zoando comigo Ah, lutou Caraca, mano Que isso, cara Five, deixa eles avançarem Duas skills Vou nem comentar Tá humilde Não, não vou nem comentar Deixa eles Ih, cara Tô comprando ele errado Duas skills pra tu, mano Tinha um duas skills pra mim aqui E pegaram, né Eles jogando assim Atrás Eles não vão avançar Tá ligado Eu preciso dar meu TP, mano Em algum lugar Que o Chaco vai tentar roubar ali Vou dar TP aqui Não sei se vai dar tempo Não dá tempo, não Tem como pegar, não Bora que bora, mano Às vezes as coisas não dão certo Rapaziada Agora a torre caiu Essa é a diferença de você ter um teleporte No jogo Quando você tá de atirador Você consegue fazer uma rotação Acelerar essa rotação Demais Dos caras Tipo, o cara Ele vai ter que resetar E você vai Você vai acabar Levando a torre dele Com mais facilidade Beleza Acabou que o Blue caiu pra mim E a kill da Saindra também Ela tinha visão do Blue Só que ela não tinha visão nossa Ela pegou o Blue E trouxe pra mim O Chaco queria me dar Eu não quis E ela trouxe Humilde 18 a 7 Esse aqui Acho que não vai render muito Esse game não Cara Eu tento usar no minimapa Às vezes não vai Tranquilo Levar mais uma torre Fizemos uma rotação Agora é só rotacionar top Só que o top Já tá praticamente caído Malfit estompou a rota dele E bora começar a fazer Trainit Mas eu vou puxar isso aqui antes Porque a Canico tava aqui Já, né Tô trolando Viajei Nem vi Eu vou fazer Fagor Ganhar meu Speed, mano Já que eu não tenho muito Ataque Speed Pega a visão minha Vou pegar esse aqui Vou pro top Tá todo mundo do time Muito forte, cara Chaco 5-1 9-0 A Anico tá 1-2 Mas já tem um Luden Então dá dano Eu já tô com um item Vou lá pro top Essa aqui Ela morre pra gente muito fácil Pra mim e pra Morgana No caso, né Porra, é essa? O Malfitão tá muito grande Pô, o Shaco faz aquilo ali Tranquilo O top acabou de morrer Os caras acabaram de morrer no mid, mano Aqui eu tava meio que farmando parada ali, né Foi o último mais fácil que eu já dei na minha vida, mano Quando alguém não está em controle de grupo No caso, né Aqui é melhor a gente sair Porque Morgana vai ter só um Bind, né Aí tomou o Bind já era, né Trabalha no poke, mano Putz Não tinha o que fazer, mano Foi ult da Zai vulnerável Foi ult da Kayle Acontece Tem duas Wards aí, moço Tranquilo O Olafão matou quem? A Anico lá, mano Tá se aproveitando que a Anico tá bem atrás do game, mano Vai ter uma C-Drag em 40 A gente já puxou bastante o top O Malfit setou o bot Cara, o nosso farm não tá perfeito não Mas a gente tá com muito farm, mano Na humilde Estamos quase de Trinity, cara Trinity é um item muito caro, né Aí, temos Trinity na base E não tem nada pra eu fazer aqui Cara, eu poderia tranquilamente voltar à base E comprar Trinity E vir pro Drag em 20 segundos Mas na teimosia Eu vou ficar por aqui mesmo Ela não tinha ult, né Que ela ultou ali no top aquela hora Então Tranquilo E o Chaco também deu praticamente K, né Foi aquilo que eu falei naquela hora O Chaco Ele pode pegar kill Ele é um carry Ele fica muito forte Ele dá e K nos carries dos malucos Só que, pô Será que vale a pena mesmo Tirar a... É que o jogo, beleza Tá bem stomp Mas será que vale a pena Tirar a kill de um mid Ou de um atirador Numa lane onde você não tem certeza Se ele vai ganhar Porque vamos supor Vamos supor Um outro cenário Ele chega lá, pegou os dois kills E calhou de a gente voltar pra rota E acabar perdendo pros caras E depois de um tempo Os caras ficarem muito fortes E ele não conseguir Daí cai e ganhar o jogo Será que não foi aquilo ali? Não tô dizendo que seria o caso aqui Mas pode acontecer Então você tem que avaliar Será que vale a pena? A não ser que você fale Não, eu vou carregar Mano, eu vou pegar todas as kills Que eu encontrar Aí beleza Aí você tem que se garantir Se você perder Você tem que assumir Que a culpa foi sua Entendeu? É basicamente É assim que eu penso do LOL Entendeu? A mesma coisa que eu falo Pro suporte O suporte Não é que não possa Pegar kill Cara Se você ver um jogo Competitivo Tem uma chance de matar Todo mundo vai seco Na maioria das vezes Cai pro suporte Não tá nem aí Só que a ideia É Que se tiver como Deixar pro carry Até as wards Os caras deixam Porque é XP Pro cara que vai dar dano O cara que precisa bater Os caras se matam Tudo por causa do 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 suporte Tá ligado? O suporte se mata Por causa do carry Isso aqui A gente tá bem avançado Cara A gente tá com uma rotação Meia errada O Malfit tem teleport O Malfit podia estar aqui E a gente tá Limpando Caraca A Nico me salvou Todo respeito A Morgana foi lá Na jungle E eu tomei o O CC E a Nico deu o CC Quando o Hakan ia pular Tranquilo Tomar o Fuit O Tile Ah ele não tem ult Vou falar que se ele lutasse Eu acompanhava Pegou Deixa ele base Ele não foi Vou nela Tranquilo Cara Eu acho que eu vou meter Uma ult A Morganinha Dá um bindão Aqui Muito bom Não precisava do flash Não Mas ela quis flechar Pra garantir Que ia acertar Mano Olha isso Você tem W O tempo inteiro Cara É muito chato Mano É muito chato E eu tô de blue aqui Mas sua mana Não acaba Beleza Tá o panico ali Tancamos o hit Eu sabia que eu não ia morrer Tancando aqueles dois hits Então tá de boa O Malfit tem ult Cara É minha ult passou direto Cara Tranquilo Quase que eu tomei Da Saindra Morreu Caraca É muito poke É muito poke Que bagulho chato Minha ult passou direto Que azar Eu tô E o Haka morreu Aí minha ult passou Batida Bora Eu acho que eu vou Pro Gumi Mano Eu tô tendo um Deja vu Dessa jogada aqui De eu voltando Pra base Comprando itens Vocês tem Deja vu Jogando LOL E sabe qual era o item Do meu deja vu Que eu iria comprar Aqui nessa build Era o limite da razão Era o limite da razão Caraca Mano Cara Mas é um deja vu Absurdo É um deja vu Que Mano Eu vi totalmente Eu apertei tab Aí sabe quando você tem um deja vu E você pensa assim Porra Eu tô vendo o bagulho Tá ligado E no bagulho Eu apertei tab Aí quando você aperta Você vê Caraca Pior que é isso mesmo Mano Pra quem não sabe O que é um deja vu É quando você tem um É tipo uma premonição Parece que o que você tá fazendo Já aconteceu Já aconteceu E você tá vivenciando aquilo ali de novo Mano Só que é aquilo Eu jogo LOL Há 6 anos Pode ter acontecido uma coisa parecida com essa E me dá a impressão de que é um deja vu Os caras deram sua render Mas é isso aí Espero que tenham gostado Foi um game bem rápido Mas deu pra mostrar A nova build Não né A nova skin da Ashe Com a build um pouco diferente Do que eu fiz no último vídeo Beleza Se você gostou Deixa aquele like Isso ajuda demais na divulgação Se não for inscrito no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve Que eu posto vídeo Todo dia Uma hora da tarde Beleza Então até o vídeo amanhã Tchau